Abençoe povo de Deus, que Deus abençoe Brasil, aqui estamos mais uma vez na oração, a oração faz o milagre em mim. Hoje é quarta-feira, um dia especial para Deus trabalhar na sua vida e na vida da sua família. Daqui a pouquinho já estarei no altar de Deus, já estou aguardando por você, você que deseja ser meu filho na fé, minha filha na fé, você vai enviar o seu pedido de oração agora mesmo, lá no Instagram, pastorrivair.silva E você que deseja ser meu filho na fé, você pode agora mesmo fazer parte também, agora lá no Instagram, você vai clicar e isso tem um espaço lá, dos que desejam ser meus filhos na fé. Você vai mandar lá, tem um mandado de oração todos os dias, para todas as pessoas que estão fazendo parte destas grandes campanhas reveladas por Jesus. Corre lá, lá no Instagram agora mesmo, pastorrivair.silva. Você pode agora mesmo, no Instagram, meu irmão, minha irmã, já clicar e com toda certeza, eu vou te adotar como meu filho, como a minha filha na fé e Deus vai fazer maravilhas por você. Todos os dias eu vou estar orando por você, todos os dias eu vou estar clamando pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar e Deus vai fazer milagres acontecer da noite para o dia. Desperta a sua fé, porque através da oração, Deus vai pelejar por você e vai trazer o milagre para a sua casa, para a sua querida e amada família. Desperta, meu irmão, desperta, minha irmã. Nós estamos na fé já aguardando, hein? Por você e também por todos que estarão comigo daqui a pouquinho na rua Senador Pompeu, número 27. Vamos clamar a Deus? Vamos falar com Deus? A oração, ei, meu irmão, faz o milagre em mim. Você pode pedir para Deus fazer o milagre na sua vida agora mesmo. Não sei qual é o milagre que você quer, mas eu já sei qual é o milagre que Deus vai fazer na sua vida através da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Preparado? Vamos falar com Deus? Você daí ou daqui, juntos neste propósito, vamos clamar a Deus, porque Deus pode trazer uma resposta para você através da oração. Preparado? Vamos dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. Para trazer o grande milagre, meu Pai, e milagres não se explica, milagres se aceita, meu Pai, aqui estamos neste momento, levantando este clamor, pedindo, meu Pai, a Tua misericórdia, meu Deus. Neste momento de oração, entra, Senhor, faz o milagre na vida de cada um, que está orando, meu Pai, que está suplicando cheio de fé, que está intercedendo por um amigo, por um conhecido Senhor. Porque sabe, meu Pai, que as Tuas mãos é poderosas, meu Deus, nada e ninguém poderá impedir, então entra, Senhor, agora, faz o milagre, meu Pai, na vida daquele que clama, na vida daquele que está invocando o Teu nome. Meu Deus, entra em ação, Senhor, entra, meu Pai, neste momento tão especial, Senhor, em que aqui estamos suplicando, aqui estamos entrando na Tua presença. Meu Deus, atende agora, meu Deus, a oração daquele que clama, a oração daquele que pede, a oração daquele que invoca, meu Pai, meu Deus, basta uma palavra, e eu tenho certeza que a doença vai embora. Eu creio, meu Pai, que agora, neste momento, o mal já está caindo por terra, olha aí, meu Pai, os Teus servos orando, a Tua igreja orando, o Teu povo clamando, meu Pai. Meu Deus, eu creio, meu Deus, eu creio que haverá salvação, eu creio, Senhor, que haverá libertação, transformação para a vida daquele que clama, para a vida daqueles que estão invocando o Teu nome, meu Pai. É na beleza da Tua santidade, nada e ninguém poderá impedir, nada e ninguém, meu Pai, poderá vencer esse povo, esse povo que ora, esse povo que clama, meu Pai. Esse povo que está entrando na Tua presença neste momento, meu Deus, cheio de fé, orando e clamando, pedindo a Tua misericórdia, é a misericórdia do Senhor agora, é o Teu poder, meu Pai, que é derramado sobre a vida daquele que ora, é sobre a vida daquele que clama, é sobre a vida daqueles que estão em aflições, meu Pai, é dentro de um hospital, olha aí, meu Pai, é quantas vidas derramando lágrimas, quantas vidas, meu Pai, é que estão neste momento, a espera da cura, a espera, meu Pai, é de o mover das Suas mãos, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma, é o Senhor que manifesta, meu Pai, é o Teu poder através da oração, nada e ninguém poderá impedir, é o meu Pai, é, a Tuas mãos é poderosa, é, a Tuas mãos, meu Pai, é, ela chega para jogar o mal por terra, é, a Tuas mãos é poderosa, meu Pai, é, para fazer o que o homem não fez, é, faz, meu Deus, agora, Senhor, neste momento, é, faz, meu Pai, o que o homem não viu, é, o Senhor é poderoso para trazer, é, aos olhos deles, meu Pai, é, para contemplar de perto, é, a Tua maravilha, meu Pai, é, honra, meu Deus, aquele que clama, é, honra, meu Deus, aquele que busca, é, honra, meu Pai, é, eu creio, Senhor, que agora, neste momento, meu Pai, é, o mal já está sendo desfeito, é, o inimigo já caiu por terra, é, meu Deus, as artimanhas, de Satanás já bateu, é, em retirada, meu Pai, é, para que o Teu nome venha ser glorificado, é, honra, meu Deus, honra, meu Deus, honra, Senhor, aquele que clama, ô Deus de poder, é, a Tuas mãos estendida, é, é, o Senhor, pelejando, pelo Teu povo, é, o Senhor, estou libertando, meu Pai, é, esta alma aflita, é, esta alma desesperada, é, esta alma que pede a morte, é, esta alma, meu Pai, é, que já pensou em tirar, até a sua própria vida, é, por não suportar mais as lutas, ó, grandão da Galiléia, trabalha na vida daqueles que estão, ó, neste momento, meu Pai, é, precisando, Senhor, da restituição do Senhor, ô, meu Pai, olha quantos pedidos de oração, ó, que tem chegado, meu Pai, é, olha, meu Deus, quantas vidas que estão na fé, perseverando, meu Pai, é, é, crendo, Senhor, que a resposta chegará, crendo, meu Pai, é, que as Tuas mãos, Senhor, vai pelejar por ele, é, entra, meu Pai, é, meu Deus, nesta causa, é, entra, Senhor, julga, meu Pai, é, a causa do Teu povo, meu Pai, é, meu Deus, quantas pessoas, esperando pelo advogado, é, esperando pelo juiz, é, e até o prezado momento, meu Pai, é, meu Deus, não houve mudança, é, mas eu acredito, Senhor, que vai acontecer milagres, é, milagres não se explica, é, milagres se aceita, meu Pai, é, e é o milagre que nós iremos viver neste momento, meu Pai, é, é, milagres que chegará na palma das mãos deste homem, é, é, milagres, meu Pai, é, que eu já posso contemplar, a Tuas mãos trazendo, meu Pai, é, o milagre, Senhor, é, tu és o Deus que peleja, é, tu és o Deus que faz, é, é, ó, meu Deus, agora, é, neste momento de oração, é, ó, meu Pai, é, do Senhor, quando vem pra fazer, é, homem nenhum pode impedir, é, derrama da Tua chequená, derrama da Tua graça, meu Pai, é, derrama da Tua virtude, Senhor, derrama, meu Pai, é, sobre a vida daquele que clama, é, é, sobre a vida daquele que pede, é, sobre a vida daquele, é, que estão invocando, meu Pai, é, o Teu nome, meu Deus, neste momento de oração, é, entra, meu Pai, é, faz o que o homem não fez, é, faz, meu Pai, é, as Tuas maravilhas, é, neste momento de oração, é, traz uma resposta, é, traz o livramento, meu Pai, é, traz a transformação, é, para a vida de cada um que clama, é, para a vida de cada um que está, é, invocando, cheio de fé, é, neste dia, é, chamado hoje, é, o Deus de poder, é, Deus de maravilha, é, Deus que não fale, é, meu Deus, o Senhor atende, é, a nossa oração, é, atende, meu Pai, é, a oração do Teu povo, é, a oração daquele que clama, é, a oração daquele que invoca, é, meu Pai, é, é, meu Deus, está cheio de fé, é, está pedindo, meu Pai, é, a Tua misericórdia, é, está pedindo, Senhor, que haja milagres, meu Pai, é, da Tuas mãos, neste momento, é, move, meu Pai, é, é, a Tuas mãos, poderosa, é, e atende, Senhor, é, a oração desta mãe, é, a oração deste pai, é, a oração deste jovem, é, desta jovem, é, que está clamando juntamente comigo, é, ó Deus, que peleja, ó Deus, que faz, é, maravilhas acontecer, é, da noite para o dia, é, honra, meu Deus, agora, é, através deste clamor, Senhor, é, meu Deus, é lindo contemplar, é, a fé do Teu povo, meu Pai, é, perseverando nesta campanha, é, é, lindo contemplar, meu Pai, é, é, a perseverança do Teu povo, é, orando, meu Pai, é, pedindo e clamando, meu Pai, é, meu Deus, homem nenhum pode impedir, é, a Tuas mãos já está agindo, é, a Tuas mãos já está trabalhando, é, a Tuas mãos já está curando, é, a Tuas mãos, meu Pai, é, já está fazendo, é, maravilhas acontecer, é, olha aí, meu Pai, é, que coisa tremenda, é, 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 ver o Teu povo clamando, é, 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 ver o Teu povo suplicando, é, 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 ver o Teu povo, meu Pai, é, entrando na Tua presença, é, meu Deus, entregando tudo, é, nas mãos do Senhor, é, meu Deus, uma palavra, é, o Senhor cura o doente, é, uma palavra, meu Pai, é, é, o Senhor levanta o paralítico, é, uma palavra, meu Pai, é, o Senhor transforma, é, as lágrimas do que chora, é, é, uma palavra, Senhor, é, eu já estou vendo, é, esta palavra, meu Pai, é, penetrando no coração do homem, é, 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 entrando no coração da mulher, é, entrando, Senhor, é, aonde o homem não vai, é, é, aonde a mulher não vai, é, é, a Tuas mãos é poderosa pra ir, é, faz o milagre, Senhor, é, faz, meu Deus, agora, é, na vida daquele que clama, é, na vida daquele que pede, meu Pai, é, na vida daquele, é, que invocou, meu Pai, é, o Teu nome, Senhor, é, pela manhã, pela tarde, é, e agora, tá clamando pela noite, é, está invocando, meu Pai, é, como diz a Tua palavra, é, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, ó, meu Pai, é, nós estamos aqui, é, nós estamos aqui, é, é, na fé, meu Pai, é, crendo que até o término desta oração, ó, é, esse povo vai agradecer, é, vai contar, meu Pai, é, que o milagre aconteceu, ó, é, milagres não se explica, é, milagres se aceita, meu Pai, é, então traz o milagre, é, traz a cura, é, traz a transformação, ó, é, traz, meu Pai, é, pra vida daquele que clama, é, pra vida daquele que invoca, meu Pai, é, meu Pai, é, o Teu santo nome, é, é, agora, através da oração, ó, é, é, agora, através do clamor, é, que o Senhor vai arrancar o câncer, é, agora, meu Pai, é, que o Senhor vai libertar, é, esta vida que clama, é, esta vida que invoca, é, esta vida que pede, meu Pai, é, meu Deus, a Tua palavra, pra que nos dias, que tudo que pedir, é, a Deus, crendo, o Senhor nos concederia, é, salva as almas, meu Pai, é, salva as almas, no estado do Rio de Janeiro, é, dentro das comunidades, meu Pai, é, que estão neste momento, Senhor, é, ó, meu Pai, entregando a sua vida para as drogas, vendendo a sua vida para as drogas, meu Deus, quantos jovens, que tem procurado ajuda, meu Pai, é, e tem informado que não consegue sair, é, não consegue vencer a droga, é, não consegue vencer, meu Pai, é, esse mal terrível, meu Pai, é, ó, meu Deus, agora, é, nesta oração, é, eu já estou vendo, sendo repreendido, é, repreende a força do mal, é, repreende a força diabólica, é, repreende, meu Pai, é, as forças satânicas, malignas e maléficas, que foi enviada, meu Pai, é, tira, Senhor, é, tira do caminho desta pessoa, é, tira do lar desta pessoa, é, tira da família dela, é, nós te repreendemos agora, é, obra do mal, nós te repreendemos agora, é, espírito do mal, é, que foi mandado, é, ó, meu Deus, é um demônio escondido, é, 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 uma obra maligna, meu Pai, é, que foi colocada, Senhor, é, tá massacrando a vida deste homem, é, tá massacrando a vida desta mulher, é, tá levando ela, meu Pai, a loucura, é, olha aí, Senhor, é, ela já está entrando em tratamento psiquiátrico, é, devido tantas coisas, que tem acontecido na sua vida, é, na sua casa, é, no seu lar, meu Pai, é, mas agora, neste momento, eu já estou vendo, meu Pai, é, as muralhas caindo por terra, o teu nome sendo glorificado, é, traz, meu Pai, é, o que esta mulher precisa, Senhor, é, é a tua presença, meu Pai, é, é, é o Brasil inteiro, Senhor, clamando pela misericórdia, é, é o povo clamando, é, é a nação clamando, é, filho de Davi, tem misericórdia, é, a misericórdia do Senhor, meu Pai, é a causa de nós não sermos consumidos, ponha meu Pai, as Tuas mãos para trazer a cura, ponha meu Pai, as Tuas mãos para trazer o grande milagre, meu Pai, meu Deus, a tempestade vai cessar, esta família vai cantar, o hino da vitória, meu Pai, o mal não pode resistir, as pestes não pode resistir, o poderio do Senhor, derrama da Tua chequená, oh Deus de poder, vai derramando meu Pai, vai trazendo cura, Senhor, vai trazendo meu Pai, a restauração desta família, a libertação desta família, a libertação deste homem, desta mulher que ora comigo agora, transforma mesmo meu Pai, as lágrimas do que chora, transforma meu Pai, o desespero desta mulher, está sendo grande meu Pai, eu creio meu Pai, que o Senhor vai entregar, a resposta que ela necessita, a cura que ela pede, meu Deus, é uma hemorragia, é um câncer no útero, é um câncer de mama, meu Pai, meu Deus, é um câncer de pele, é, oh Senhor, esta doença maligna, que tem levado muita gente para a sepultura, Senhor, o Senhor deu autoridade para a Tua igreja, pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, o Senhor deu autoridade, é, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e serão curados, Oh meu Pai, eu acredito na cura agora, eu acredito no milagre agora, esse paralítico vai levantar, esta pessoa que carrega, as sequelas da Covid-19, as sequelas de um AVC, oh Deus de poder, quantas pessoas carregando meu Pai, é, uma enfermidade incurável, é, 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 ressuscitar e não será diferente, meu Pai, na vida desta pessoa que está clamando dentro de um hospital, clamando dentro da sua casa, meu Pai, clamando Senhor, oh meu Pai, ela implora por um milagre, ela implora pela cura, ela implora por uma resposta do Senhor, meu Deus, os médicos já marcou a cirurgia, Senhor, ela está com medo, meu Pai, porque a cirurgia é de risco, os médicos já informou, podemos operar, mas não vamos garantir o que pode acontecer, depois da cirurgia, oh meu Pai, o que os médicos não fazem, o Senhor pode fazer, quantos testemunhos, meu Pai, eu tenho ouvido, eu tenho visto, meu Pai, oh meu Deus, até mesmo, de homens médicos, meu Pai, que tem o temor do Senhor, dizendo que o teu anjo acampou, no momento da cirurgia, oh meu Pai, fala com esta mulher, fala com este homem, meu Pai, que está aprisionado, meu Deus, com medo, é um medo muito grande, Senhor, e o medo tem dominado, o sentimento de cada um, mas a partir de agora, o medo não domina mais, o medo vai bater em retirada, para que o teu nome venha a ser glorificado, traz, meu Deus, agora, para a vida do teu povo, o milagre, é, traz, meu Deus, agora, é, para a vida do teu povo, a libertação, liberta mesmo, meu Pai, é, dos remédios fortíssimos, meu Pai, é, dos remédios controlados, liberta, Senhor, esta vida que não pode mais ficar, sem os remédios, meu Pai, é, meu Deus, os remédios, já fez parte da história da vida dele, é, é um de manhã, é outra tarde, é outro pela noite, é, olha quantos remédios, meu Pai, é, ela vive uma vida dopada de remédio, meu Deus, eu creio, que agora, neste momento, o Senhor vai curar, vai curar, vai curar, meu Pai, é, vai apagar o passado, vai libertar esta alma desta prisão, meu Deus, consagra, consagra, Senhor, esta casa, consagra, meu Deus, este lar, este ambiente de trabalho, meu Pai, é, vai consagrando, Senhor, agora, consagra, meu Pai, é, com teu grande poder, ponha, meu Deus, uma gota, no teu sangue, meu Pai, é, e traga, meu Deus, a proteção, protege, meu Pai, do homem mau, protege do invejoso, protege, meu Pai, é, dos levantes de Satanás, ô meu Pai, é, todos os dias o inimigo, tem se levantado contra esta mulher, mas se levantou pra cair, cai por terra, obra do mal, cai por terra, espírito intruso, ô meu Pai, é somente o Senhor que pode, é, desfazer as narquias do diabo, desfaz, meu Pai, é, esse trabalho que foi feito, ô meu Deus, faz o milagre, meu Pai, é, meu Deus, Deus, eu creio, ó, que o Senhor, meu Pai, é, é poderoso, meu Deus, ó, pra honrar a fé deste povo, ó, ó meu Pai, é, esta mamãe que clama, é, esta mamãe que pede, é, com a fotografia do filho, ó, da filha, meu Pai, é, nas suas mãos, orando agora, é, ela tá orando, meu Pai, é, ela tá clamando, porque ela sabe, é, meu Deus, que estas caças de demônio, ó, só sai através da oração, ó, depois que esta oração, ó, entrou nesta casa, meu Pai, é, esta casa não foi mais a mesma, ela clama, faz o milagre em mim, é, ela clama, livra-me do mal, ó, ela clama, meu Pai, é, honra-me a fé, é, meu Deus, vai honrando, ó, a fé deste povo, meu Pai, é, que está no propósito de orar, esse novo convertido, ó, que está no primeiro amor, meu Pai, é, olha o desejo, meu Pai, é, o desejo é muito grande, é, de cumprir com a justiça divina, é, ele está buscando a libertação, ó, a libertação do mal, ó, a libertação dos vícios, ó, a libertação, meu Pai, é, pra sua casa, pra sua família, é, liberta mesmo, Senhor, ó, meu Pai, é, aquilo que o Senhor levantou, ó, homem nenhum pode impedir, é, eu já estou vendo, meu Pai, é, o Senhor se levantando, ó, em prol de cada um, ó, em prol dos teus obreiros, ó, ó, em prol das tuas obreiros, meu Pai, é, dos pastores do ministério, ó, em geral, meu Pai, é, vai acontecer milagre, é, milagres não se explica, é, milagres se aceita, é, então faz o milagre, meu Pai, é, meu Deus, por intermédio, ó, desta oração, ó, ó, meu Pai, é, é, eu estou sentindo o fogo do Espírito Santo, é, eu estou sentindo a graça, é, descendo neste lugar, é, manda, meu Pai, é, manda a tua unção divina, é, manda, meu Pai, é, o grandioso milagre, é, é, para a vida daquele que clama, é, para a vida daquele que pede, é, para a vida daquele, é, que estão invocando, meu Pai, é, meu Deus, o Senhor pode, é, neste momento, meu Pai, é, colocar as tuas mãos, ó, e trazer o milagre, meu Pai, é, é, entra, meu Deus, agora, é, desfaz todo o mal, Senhor, é, arranca, meu Pai, é, os planos do inimigo, ó, e ordena esta grande benção, ó, ordena, meu Pai, é, esse grande milagre, meu Pai, é, para a vida daquele que clama, é, para a vida daqueles que estão, ó, ó, orando juntamente comigo, ó, eles estão na fé, meu Pai, é, 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 a fé que move, é, a tuas mãos agora, é, traz a cura, meu Pai, é, ó, meu Deus, trai, é, as tuas bênçãos sobre, é, a vida do teu servo, ó, sobre a vida da sua família, é, sobre a vida dos seus filhos, meu Pai, é, meu Deus, o desejo, ó, ó, meu Pai, é, é, é muito grande no coração do teu servo, ó, foi o Senhor que despertou, ó, esta chama ardente, meu Pai, é, foi o Senhor que despertou, ó, meu Deus, para o teu povo te buscar, ó, meu Pai, é, não tem luta que impeça, como diz a tua palavra, é, quem te separará do amor de Deus, ó, a luta, é, a calúnia, é, a perseguição, ó, nada pode nos separar, do amor glorioso de Jesus, ó, meu Pai, é, eu oro por essas famílias enlutadas, que estão, Senhor, com o seu coração aflito, ó, até hoje, meu Pai, é, existe um vazio no coração, ó, é, somente, meu Pai, é, o Espírito Santo, ó, para completar esse vazio, ó, é, somente, meu Pai, é, o Espírito Santo, que pode, ó, meu Pai, é, colocar as gora, meu Pai, é, a presença divina do Senhor, é, é, a tua presença, meu Pai, é, que fará a diferença, ó, meu Deus, prepara o teu povo, Senhor, prepara o teu povo, para dar o grito da vitória, prepara a fé do teu povo, ó, eu creio, meu Pai, é, que mais uma semana, de muitas bênçãos, Deus, o Senhor, já está preparando para esta família, é, meu Deus, eu oro agora, é, para a tua serva, meu Pai, é, que precisa de um milagre, é, eu oro agora, meu Pai, é, a tuas mãos é poderosa, é, para abençoar neste momento, meu Pai, é, toda a família da tua serva, é, o papai, é, o papai, é, os filhos, o esposo, os irmãos, meu Pai, é, nós estamos em oração, é, em favor desta família abençoada, meu Deus, põe as tuas mãos, traz saúde para a tua serva, é, traz, meu Pai, é, os livramentos, meu Pai, é, meu Deus, o Senhor, pode, é, colocar as tuas mãos agora, é, e honrar a fé, meu Pai, é, os projetos da tua serva, é, ô, meu Pai, é, coloca as tuas mãos agora, é, seca as lágrimas, meu Pai, é, o Senhor conhece tudo, é, o Senhor sabe de tudo, meu Pai, é, entrega esta grande bênção, meu Pai, é, para a família, é, honra, meu Deus, agora, é, neste momento de oração, é, eu oro, meu Pai, é, meu Deus, apresentando, é, os teus servos que necessitam, ó, de um milagre das suas mãos, ó, meu Deus, é, vida, é, que necessita, meu Pai, é, de um agir do Senhor, é, então age, meu Pai, é, trabalha, meu Pai, é, trabalha, honra, meu Pai, é, honra, Senhor, agora, a fé do teu povo que está orando, ó, a fé do teu povo, ó, que está clamando juntamente comigo, ó, meu Deus, desperta, ó, os teus servos, meu Pai, é, o fim vem, Senhor, meu Deus, não é tempo, ó, de ficarmos de braços cruzado, ó, vendo as almas morrer, Senhor, ó, meu Pai, é, pra cada um, Senhor, entregou um talento, ó, para usar, meu Pai, é, na tua obra, Senhor, ó, meu Pai, é, desperta, Senhor, para fazer o id do Senhor, id por todo mundo, ó, pregai o Evangelho a toda criatura, dá saúde para os teus servos, dá livramento para os teus servos, coloca as tuas mãos poderosas, faz, ó, faz, meu Pai, é, algo diferente, é, traz um renovo, meu Pai, é, nesta campanha, Senhor, ó, meu Pai, é, 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 uma campanha de oração, ó, em que a tua igreja clama, em que o teu povo clama, meu Pai, é, em que o teu povo busca, Senhor, eles estão buscando, ó, porque já entendeu, Senhor, que grandes coisas o Senhor fará, ó, meu Pai, é, que revelação tremenda, que eu já estou vendo, ó, a promessa se cumprindo, ó, na vida deste povo, ó, eu já estou vendo, meu Pai, é, a chama ardente, é, é, despertando no coração, ó, dos jovens, dos adolescentes, é, das crianças, meu Pai, é, que estarão vindo para tua casa, é, e vão trazer o papai, é, vão trazer a mamãe, é, ô Deus, que coisa tremenda, é, eu já estou vendo esta família, é, levantando as mãos, ó, e dizendo, eu e a minha casa, é, serviremos ao Senhor, ó, ó, meu Pai, é, eu e a minha casa, é, serviremos a ti, é, meu Deus, salva, Senhor, é, esta família que ora, é, esta família que clama, é, esta família que invoca, meu Pai, é, o teu santo nome, é, dai a tua graça, meu Pai, é, dai o teu refrigério, Senhor, para cada membro do corpo de Cristo, ó, meu Deus, esta vida, é, que estava fraco na fé, é, esta vida, meu Pai, é, que já pensou em desistir, é, da caminhada cristã, Senhor, Senhor, por causa da prova, por causa da luta, meu Pai, é, mas eu acredito que agora, neste momento, meu Pai, é, o renovo do Senhor, já está repousando, ó, sobre a vida de cada um, ó, cada um que clama, cada um que pede, meu Pai, é, meu Deus, eu apresento, Senhor, a família, meu Pai, é, dos teus servos que estão, ó, de joelhos dobrados, Senhor, a minha família não vai fracassar, a família deste povo não vai, é, porque a tua promessa é maior, ó, Deus de poder, olha aí, Senhor, Senhor, este jovem que foi criado dentro da igreja, é, se desviou, meu Pai, é, agora quer voltar e não tem força, é, tem o mal atrapalhando, ó, tem o mal segurando, meu Pai, é, tem o mal, Senhor, ó, meu Pai, é, é, perseverando contra a vida deste jovem, é, sai daí, Satanás, sai daí, é, porque esta vida vai ficar firme, é, na presença do meu Deus, ó, Deus de poder, é, aonde chega a minha voz, eu creio que já está chegando, ó, o grande milagre, é, 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 milagre, é, milagre, é, é, milagre que o Senhor vai operar, é, milagre que o Senhor vai fazer, é, por intermédio da intercessão, ó, ó, Deus estende, é, estende a tuas mãos poderosa, é, estende a tuas mãos divina, estende, Senhor, ó, ó, meu Pai, é, dentro da CTI, é, dentro da UTI, é, dentro deste hospital, ó, meu Deus, esta pessoa, é, que a sua casa virou hospital, ó, é, enfermeiros 24 horas, cuidando deste jovem, é, cuidando desta jovem, é, mas agora, meu Pai, é, nesta oração, ó, eu já estou vendo o médico dos médicos, ó, o Senhor dos senhores, é, entrando, meu Pai, é, com a tua providência, Senhor, ó, meu Pai, é, tu és o médico que cura, é, tu és o médico que transforma, é, tu és o médico que ajuda, ó, meu Pai, é, os problemas ser resolvidos, ó, na área sentimental, ó, na área espiritual, ó, na área acadêmica, meu Pai, é, em todos os lugares, é, eu já estou vendo as tuas mãos, ó, é, as mãos poderosas, é, as mãos do Senhor, ó, Deus de poder, que graça tremenda que eu estou sentindo, ó, é, eu oro pela nossa presidente, é, irmã Erine Miranda, meu Pai, é, da saúde para tua serva, é, da graça, da força, meu Pai, é, meu Deus, é presidente, é, da nossa igreja, é, da fundação Reviver, é, da Reviver Help, Deus e Amor, é, olha aí, meu Pai, é, quantas coisas lindas, é, o Senhor está preparando, meu Pai, é, meu Deus, para fazer, é, por intermédio da oração da tua serva, é, que tem ajudado, ó, que tem contribuído, meu Pai, é, meu Deus, quantas pessoas, tem estendido as tuas mãos, ó, e ajudado o projeto de água para o sertão, ó, ó, meu Pai, é, é, projetos e mais projetos, ó, é o projeto oásis, meu Pai, é, meu Deus, é um projeto novo que nasce, é, a cada dia, meu Pai, é, meu Deus, falta recurso, ó, para que esses projetos venham a sair do papel, ó, ó, usa, meu Pai, é, os empresários, micros empresários, ó, os empreendedores, meu Pai, é, que já estão, Senhor, ó, meu Pai, é, o Senhor é poderoso, ó, para conceder o desejo, ó, do coração de cada um, ó, ó, meu Pai, é, esta pessoa, meu Pai, que sofreu, ó, um acidente, meu Pai, é, afetando as suas pernas, é, afetando partes do seu corpo, meu Pai, é, ela agora está impossibilitada, é, não pode andar, não pode se mover, é, não pode fazer mais o que fazia, meu Pai, é, por causa da enfermidade, é, põe as tuas mãos agora, é, cura mesmo, Senhor, liberta mesmo, meu Pai, é, transforma mesmo, ó, pelo poder da tua palavra, a tua palavra é vida, a tua palavra é fiel, ó, a tua palavra é verdadeira, é, a tua palavra, meu Pai, é, 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 que vai transformar, a vida do que chora, é, a vida do que ora, é, a vida daqueles que estão se lamentando neste momento, ó, meu Deus, nós não temos prata, nós não temos ouro, ó, mas nós temos algo muito mais valioso, ó, do que a prata, do que o ouro, ó, ó, meu Pai, é, que é o seu nome, Senhor, que está acima de todos os nomes, é, é, é agora, neste momento, ó, o momento é esse, é, a hora é agora, meu Pai, é, que o Senhor fará, faz o que o homem não fez, é, faz o que a sociedade não fez, é, toca, meu Pai, nesta ferida, é, toca, meu Pai, é, na dor da alma desta pessoa, é, toca, meu Pai, é, no sentimento ferido, do Senhor, ô, meu Pai, é, 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 ó, meu Pai, é, 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 a tua palavra que vai se cumprir, é, a porta que Deus abre, é, ninguém fecha, é, e a porta que Deus fecha, é, ninguém abre, Senhor, é, Vai abrindo porta onde não há porta, vai trazendo paz para esta alma. Meu Deus, toda noite é a mesma tribulação, é a mesma perturbação. É o mesmo mal, Senhor, que vinha atormentando outras vidas. Agora se apoderou da mente deste jovem, nós te repreendemos agora. Sai daí obra do mal, sai daí obra maligna, sai daí obra maléfica. Sai, 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 sai daí agora. Meu Deus, o choro pode durar uma noite, mas alegria virá o amanhecer. Meu Deus, eu oro agora, apresentando a vida do pastor Lorival de Almeida. Oh, meu Pai, restitui a saúde por completo. Põe as Tuas mãos em cada movimento do corpo, meu Pai. O Senhor nos conhece, como o Senhor mesmo diz. Oh, meu Pai, que esta enfermidade é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Os olhos contemplarão, meu Pai, o Senhor fazendo o milagre por completo, como o Senhor já começou a fazer. Oh, meu Pai, na saúde do Teu servo, meu Deus, milhares e milhares de vidas serão curadas somente de ouvir o testemunho. Oh, Deus, oh, meu Pai, responde agora, meu Pai, a oração desta mulher que está fazendo um voto contigo. Que vai testemunhar, meu Pai, ela vai relatar, Senhor, se o Senhor fizer o milagre. Oh, meu Pai, ela vai passar a cremar, oh, Senhor, quantas pessoas, Tomé, quantas pessoas que duvida do Teu poder. Duvida, meu Pai, do que o Senhor é capaz de fazer. É muitas pessoas, meu Pai, que carregam uma dúvida no coração. Mas agora vai embora, vai embora a dúvida, porque a porta que o Senhor está abrindo, eu já estou vendo, é muito grande. Oh, meu Pai, esse povo vai pular de alegria, como diz a Tua palavra, que o choro pode durar uma noite. Mais alegria virá ao amanhecer, traz, meu Pai, alegria ao coração do aflito. Traz alegria ao coração do desesperado. Traz alegria, meu Pai, alegria, Senhor. Olha aí quantas pessoas mandando, meu Pai. Oh, meu Deus, agora, neste momento, os Seus pedidos de oração. A Marina, ora, meu Pai. O Geovane, ora. A Claudineia, ora, meu Pai. A Rúbia, ora. A Venda, ora, meu Pai. Meu Deus, a Sandra Vieira. Olha quantos nomes estão chegando. Olha quantas pessoas, meu Pai. No grande Rio de Janeiro, nos interiores, meu Pai. Meu Deus, essas pessoas que estão neste momento, meu Pai. Em uma situação precária. Oh, meu Deus, vai lá, Senhor. Oh, meu Pai, ajuda ela a procurar um caminho da verdade. Fala com ela através de sonho. Fala com ela através da revelação. Através da profecia que eu já estou vendo o Senhor falando. Fala, meu Pai. Fala ao coração do homem. Fala ao coração da mulher. Fala, meu Pai. Meu Deus, quantas vidas. Enviando o pedido, meu Pai. Pedindo salvação. Pedindo libertação. Meu Deus, eu oro agora. Guarda mesmo, Senhor. Ah, meu Pai, a fé deste povo é tremenda. Oh, meu Pai. É uma fé gigantesca. Que não param de orar. Estão compartilhando com outras vidas. É o amigo de faculdade. É o amigo do trabalho. Oh, Deus é o Senhor. O Senhor é o Deus que manifesta. O teu poder agora. O Senhor é o Deus que manifesta. A tua graça é a tua unção, meu Pai. Entra, entra, Senhor. E faz o teu querer. Entra, meu Pai. E faz o teu agir. Age, meu Deus, nas causas impossíveis. Age, meu Pai. Meu Deus, no processo desta mulher. No processo deste homem. Age, meu Pai. Na vida de cada um que está clamando. Pedindo, meu Pai. Olha aí a fotografia, a peça de roupa. Olha aí, meu Pai. O pedido sendo levantado. Ela clama porque ela sabe. Que a resposta chegará. Manifesta o teu poder agora. Manifesta a tua unção. Manifesta, meu Pai. Meu Deus, seca as lágrimas do que chora. Esta pessoa desaparecida. Oh, meu Pai. Ela vai dar um sinal de vida ainda hoje. Meu Deus, ela vai dar um sinal para a família. Que tudo está bem. Oh, meu Pai. É o Senhor que vai ao encontro. É o Senhor que trai. A libertação e a transformação. Traz mesmo, Senhor, para a vida, meu Pai. Daqueles que estão, Senhor, com a sua voz embargada. Pelas lágrimas, meu Pai. O sofrimento tem sido grande. A guerra tem sido grande. A batalha tem sido grande. Mas o Senhor é Deus que faz. Manifesta o teu poder. Manifesta, meu Pai. Manifesta, meu Deus, a tua unção. Sobre a vida de cada um. Que vai reconciliar com o Senhor agora. Que vai aceitar o Senhor agora. Como o único e suficiente. Salvador da sua alma. Oh, meu Pai. É somente o Senhor que pode salvar. É somente o Senhor que pode. Liberta, meu Pai. Liberta das prisões. Liberta, meu Pai, da angústia. Liberta, meu Pai, da solidão. Da síndrome do pânico, meu Pai. Liberta, Senhor. Liberta, meu Deus. E traz o teu milagre. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe, queridos irmãos. Aí está a oração que move as mãos de Deus. Você que acabou de orar comigo. Creia no milagre. Creia no milagre. O milagre já começou a acontecer. Na sua casa, no seu lar. E também na vida da sua querida e amada família. Meu Deus, que coisa tremenda, hein? Que coisa tremenda. É o poder do nosso Deus que foi derramado através desta oração. Você foi abençoado por esta oração? Então compartilhe com os teus amigos. Compartilhe com os teus conhecidos agora mesmo. E deixe as mãos de Deus agir por você. Não se esqueça, hein? Operando Deus, quem impedirá? Você que foi agraciado por Deus, já compartilhe com as pessoas que você conhece. Tem muita gente precisando de um milagre das mãos do nosso Deus neste momento. E você vai ser benção de Deus para outras pessoas ao compartilhar esta oração. Deseja ser meu filho na fé? Corre agora mesmo lá no Instagram. Isso, corre agora mesmo lá no Instagram. Pastor Rivair.silva Já estou aguardando por você. Para você enviar os seus pedidos de oração. Porque nós vamos orar por você. Que Deus abençoe a todos. Daqui a pouquinho já estarei no altar. E a transmissão deste grande culto acontecendo aqui no YouTube.